Guys, eu vou sonhar nessa alumínio. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Passou para o Gabi Damasto com caramelo lamber na cara dele. Boa Gabi, mas na sua foto aí, você deixou o caramelo lamber a cara e fez cara de nojo? Guys, vamos fazer o sorteio da meia-noite? Para quem depositou no CS.gonete no dia 10 de 11 de 2024, pelo menos um dólar. Todos têm a mesma chance de ganhar. Fui. Hello, I'm Zika Virus. A foto da concorrência ainda. Estamos aqui na conta do inscrito, guys. Vamos depositar aqui para ele, é claro, usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus no depósito. 150 dólares. 150 vai virar 195. E, pera. O seu pagamento foi feito com sucesso. Guys, eu vou sonhar na Saulo Mini, velho. Que loucura, cara. Caralho, essa roletinha moderna aqui do último passe, ela parece que beita com um pouco mais de vontade, né? Dá uma impressão de que vai pagar e o Neida não paga. Aqui, eu achei que ia pagar. Mas vamos na fé, vamos na fé. Ah, Saulo Mini. Vamos querer pelo menos a Handwrapped igual a do Cairão, vai. Vamos lá. Tô achando que aqui é chorinho, mas, mano... A não ser que aconteça algo bizarro. Você tá ficando calvo, hein, Saulo? É, então, o chat tá falando mesmo. Será que eu tô começando a ficar calvo? Mano, vocês não sabem, teve proposta de inscrito que faz implante capilar. Ele é médico, ele falou que faria só no arroba. Só no arroba, só pra eu divulgar, mano. Será que eu virei um influencer de calvície, mano? Já veio proposta daquela marca manual pra eu fazer propaganda deles. Eeeh, porra. Tá de sacanagem, mano. Influencer de calvície, chorinho. Não, só que aquele bagulho do manual lá, eles falaram que eu tinha que fazer o tratamento. Eu recusei, pô. Tem um remédio lá que toma e fica brocha, pô. Tô de boa. Tem que escolher, né? Cabelo ou peru? Peru eu já não tenho mesmo. Alguma coisa tu tem, mano. Ai, velho. Opa. Chorinho forte, chorinho forte. Mano, hoje pelo menos foi profite na conta de praticamente todos os depósitos. E quando não foi profite, foi chorinho. No chorinho pagou muito. Aí, pô. Saiu com 202 dólares. Imagina um cenário aleatório aqui. Tu tá voltando a pé pra casa e do nada o tempo fecha. Começa a chover, tu sente uma chuvinha nas costas. E o chorinho foi fortíssimo. Coisa linda. Irmão, venderam herpes estragada pra tu, my friend. Pode reclamá-la na boca. Ted Refound. Quer me matar, Saulo? Nossa, verdade, né? O Refound da maconha é bala. É tipo a loja Ted, 1,99. Eles não tinham um centavo pra dar de troco. Aí, eles davam bala. Só que lá é outra bala, né? Porra, era good a época que você ia no 1,99. Eles não tinham um centavo pra dar de troco. Aí, eles davam uma balinha. Um dia chora, outro dia ri. Irmão, que chorinho fortíssimo. Mano, eu depositei 150 dólares pra ele inicialmente. A gente foi na Saulo Mini e acabou que a Saulo Mini não pagou nada. Porque é difícil, né? Ela é uma caixa ou ganha ou perde. Aí, eu coloquei 150 dólares de chorinho. A gente gastou todo o valor depositado em caixa covert. A caixa covert pagou mais de 200 dólares em skins pra ele. E já tava bom, tava legal pra caralho. Ele não gastou nada, foi um presente meu pra ele. Aí, a gente abriu as caixas gratuitas. E as caixas gratuitas rendeu 5 dólares. Os 5 dólares das caixas gratuitas viraram uma flip de 170 dólares. Do nada. Ou seja, deu lucro. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele, você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Foi a partir da USP. Vamos lá. 140 reais. 54. 85. 345. 97. 89. 90. 45. 160. 213. 60. 118. E para fechar, 1.123. Mano, foi no total 2.619 reais. Pô, foi muito profite. Eu depositei para ganhar isso para ele. 150 dólares. Só que antes eu já tinha colocado 150 dólares e perdido. Então vamos considerar os 300 dólares por completo. Só que ele não colocou nenhum centavo. Ele ganhou o sorteio aqui na live. Então para ele foi 456 dólares de puro lucro. E a faca veio da maneira mais inusitada possível. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. O inscrito levou a faca e o inventário completo. USP, M4, AK, Alpo. Tem M4 repetida que dá para ele fazer trade e literalmente montar o inventário inteiro. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Chama. Fica. Fica. Fica.